Fala aí meus queridos, tudo tranks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, espero que tenham gostado dos últimos dois vídeos, dois não, três né? Que eu fiz do Horizon, o unboxing do mousezinho, se não conferiu, tá tudo passando aqui no cardzinho. E o Need for Speed Most Wanted, que eu fiz aqui no canal. Os vídeos aí vocês gostaram bastante, muito obrigado aí pelo apoio. O pessoal aí da Bonobo também oferecendo o jogo que eu tava trazendo o review. Novidades virão por aí, eu falei que vinha novidades e vai vir, né? Então, aqui nessa introdução, como todos já sabem, muito obrigado aí pelo carinho que vocês estão dando. Estou quase chegando a mil inscritos, se eu já não, se eu não já cheguei. Muito obrigado de coração. Então, se você está vendo esse vídeo, né? Deixa aquele joinha, que vai fortalecer aqui o nosso rolê, beleza? Já se inscreve aí no canal. É rápido, é grátis, é só clicar aí no botãozinho vermelho, beleza? Ativa as notificações clicando no sininho, que é uma coisa muito importante, beleza? Eu falo tudo isso porque isso mostra pro YouTube que você está gostando do conteúdo, beleza? Então, você dando joinha, favoritando, se inscrevendo, você mostra pra ele que quer o conteúdo aí na sua page, beleza, meus queridos? E todos os links que eu falar aqui, tudo que estaria aqui na descrição, vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo, beleza, meus queridos? Então, sem muitas delongas, bora lá pro vídeo! Bom, meus queridos, como vocês podem ver aí pela thumb e também pelo título, hoje eu vou dar uma dica, ou melhor, um conselho, ou o que vocês preferirem, de qual interface usar aí no seu PC. Eu vejo muita gente perguntando, ah, Ricardo, qual interface eu uso? Meu computador é assim, assado, blá, blá, blá. Bom, meus queridos, então vamos tentar resolver de uma vez por todas qual interface usar em qual PC, qual data, qual Carbono 14 usar, beleza, meus queridos? Então eu vou começar do mais antiguinho aos mais novos, beleza? Espero que esse vídeo rapidinho aqui de dica sirva pra você, beleza? Vou tentar colocar algumas imagens aqui pra vocês verem como que é o desktop, beleza? Então, bora lá pro primeiro, que seria o Lubuntu, né? Então, se você tem aí um PCzinho aí que já tá começando a ficar ancião, né? Não aguenta mais as tecnologias de hoje em dia, você não dispõe de um dinheiro pra tá trocando, né? Então, não quer ficar vulnerável aí dependendo de Windows, pirata e sem suporte e afins, eu recomendo o Lubuntu. Ele é leve, beleza? Então, você só vai precisar de no máximo 1GB de memória RAM, beleza? Você pode instalar em computadores tipo um Pentium 4, Pentium M ou algum da AMD dessa época, como o K8, isso. O AMD K8, pra você ver como ele é bem leve, né? Você tendo uma plaquinha de vídeo bem, bem, bem simplinha, pode estar utilizando, beleza? Vai precisar de no máximo, acho que 4 dias pra você estar instalando o sistema, beleza? Já vem lá com o LibreOffice, tudo bonitinho, leitor de PDF, já vem também o navegador, já vem prontinho pra você estar utilizando. Beleza, meus queridos? Se tudo é certo, ainda faça uma review dele aqui no canal. Então, se você já tem um PCzinho aí velho, um notebookzinho velho, recomendo o Lubuntu, né? Uma interface leve, dá pra você customizar, né? Não tem problema nenhum. E você vai ter ainda mais uma vida aí com o seu velho companheiro de guerra. Uma recomendação dos produtores, né? Do Lubuntu aí, dos desenvolvedores, é que o PC não passe de 10 anos, né? Então, esse limite de 10 anos é até pro Lubuntu, vamos dizer assim, é uma última barreira, né? Então, o Lubuntu, o Pub, ou qualquer outra distribuição que siga nessa linha, 10 anos é o limite, né? Então, você tem um PCzinho aí que chegou no limite de 10 anos, já começa a pensar. Mas ainda tá no caminho, né? Pra isso, espações do set e tal, Lubuntu é a melhor alternativa pra você, beleza? Então, agora vamos pra onde? Pra Meiuca, pra onde o Zé Povão, ele tá todo mundo lá e eu vou dar duas dicas bem porretas e uma extra, beleza? Então, bora lá! Bom, meus queridos, se vocês têm um PCzinho entre 7 e 4 anos, né? Então, começou até 4 anos atrás e até 7, né? Se você ainda tá aí vendo se vai trocar ou não, tenho três dicas, na verdade, pra dar pra vocês. Eu vou começar com as duas principais e uma extra, beleza? As duas interfaces que eu recomendo, então, pode ser tanto base Ubuntu, Debian, Mint ou Fedora, Manjaro e afins, é o quê? O XFCE, né? E o MATE, ou MATE, sei lá como é que vocês podem estar falando aí. Então, PCzinho aí com 2GB de RAM, né? Uma HDzinha de já uns 20GB, né? Pra colocar o sistema, plaquinha de vídeo já é de 1GB e tal. Acho que uma GT 8600, acho que já dá conta, né? Ou alguma equivalente, já vai deixar você suave aí pra estar utilizando. Então, um Core 2 Duo, ou um Core 2 Quad, enfim, dá pra você estar utilizando sem ter gargalo, sem ter estresse. Ah, a pessoa vai fechar isso, precisou abrir aquilo, ah, nesse estresse. Não. XFCE ou MATE são as duas interfaces que você vai ficar bem tranquilão, beleza? E vai estar trabalhando de boa. E a dica essa seria o BUND, BUD, BUND, acho que é assim que se pronuncia. É uma interface, vamos dizer assim, imagina um Gnome, né? Que tem a forma de ser pesado, vamos dizer assim. Só que um pouco mais enxuto, mais arredondadinho, mais tchutchutchinho, entendeu? Pra você estar utilizando, né? Então, se você não tem um PC muito poderoso, vamos dizer assim, pra estar utilizando um Gnome ou um KDE, pode estar utilizando o BUND, isso. Aí você vai ter toda, vamos dizer assim, o frescor, o cheirinho do Gnome, só que de uma forma mais suave, beleza? Então, se você tem um PCzinho de 4, 7 anos de vida, já pode estar utilizando essas três interfaces sem nenhum problema, beleza? Então, agora vamos para os PCs mais novos! Bom, meus queridos, agora vamos falar dos PCs mais jovial, mais, vamos dizer assim, que está na flor da idade, na flor da idade, onde está tinindo o negócio, beleza? Então, computadores, a partir de 4 anos pra cá, né? Ou 3, vai depender de vocês. Vocês podem estar utilizando duas interfaces que vocês não vão ter problema nenhum. Que é o quê? O Gnome, né? E o KDE. Então, vocês podem estar utilizando essas duas interfaces sem nenhum problema, tá? Então, por quê? Os computadores mais novos já aguentam, né? Vamos dizer assim. Então, tirando os computadores de entrada, né? E de meio termo, vamos dizer assim, os mais paludões, né? Que já vem uma placa de vídeo, já tem bastante memória, um SSD, uma coisa mais assim, vocês podem estar utilizando o Gnome e o KDE sem nenhum problema, né? Porque esses dois bichinhos são umas fofurinhas, mas são uns comedores de memória que, olha, olha, meu amigo, é de você cair pra trás. Então, se você tem, vamos supor, um computador novo ou antigo que não tenha tanto poderio, use as outras interfaces que eu recomendei. Mas agora, se você tem um computador mais parrudo, mais tchananã, use Gnome ou KDEXen, vai ficar suave, tá? E uma recomendação aqui que eu agora lembrei, eu vou estar falando pra vocês. Se você gosta de game, né? Vão me perguntar aqui, né? Então, uma recomendação de um dos desenvolvedores da Steam, né? Ou da Valve, fala que se você quer jogar, ter alguma performance e afins, eles recomendam o XFCR. Então, se você quer colocar game, essas coisas no seu Linux, use XFCR. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado dessa dica, tá bom? Um videozinho aí de diquinha aí pra vocês estarem vendo nesse final de semana. Espero que tenham gostado. Me siga aqui nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo ou no primeiro comentário. Beleza, meus queridos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e já dá o joinha. Beleza, meus queridos? Até uma próxima, aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho